Todo mundo é especial Tem um traço bem legal O que se faz e o que se diz Faz o dia ser feliz Esse mágico ingrediente É alguma coisa excelente Meu Paul Factor é gentileza Força! Meu Paul Factor é liderança e ser minuciosa nas explicações Tem um rito no maleiro É peculiar e te faz brilhar Paul Factor! É especial seu traço legal Paul Factor! Pode ter jeito com animais Ou com os decimais Pode ser, devem agenhar Ou no ar livre explorar Pra salvar o mundo então! Os meninos e meninas vão Paul Factor! Todo mundo tem um ingrediente especial Que ajuda a salvar o dia Qual o seu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí